Feio de São Gonçalo É o que é o mais feio De São Gonçalo, tá ligado? Eu não falo desse rato, eu tô na pista Já aqui é o mais feio, você é o mais autista Bagulho é muito doido, eu quis explicar Sem ser dentista E tá ligado que arrima, eu não sou aqui, venho analista E aqui no freestyle, eu não me iludo Marileia, que mais cheira Infelizmente, cê é o mato escudo Aí, menor, tem sujigante Bagulho é diferente, meu parceiro Eu já não sei que não, mano, só pra provar O tanto que você decora O que que isso tem a ver com o que tá acontecendo agora? Para de falar de Marileia Porque ela tá em casa, mas hype off Na batalha agora dos trafazes Já é do palomar dessa mulher É o dia eficiente, meu parceiro No freestyle, eu tenho fé Cê sabe que minha rima que irrita O que me dá mal a? E eu não sei Que me dá rio, eu não sei É apenas o som italizado, que assina o cerebelo Minha mulher é Marileia, Marileia tem cabelo Marileia é muito doido, que eu já te explico Aí cê tá ligado, tipo assurro, eu esqueci Ciranga, cirandinha, bica de cerebro Marileia é sua mulher, no cabelo faz ele Ué, meu irmão, comigo a sair da panca Cê sabe Marileia, quando panca muito até manca O dia que tem ela passar em lei, a batalha é comigo Tu pode me atacar, faz esse favor, amigo Esquece os outros e prova o quanto tu é decorada Tá ligado, de freestyle você não faz nada Meu rap não é decoração, meu rap é de coração Cê não entende, então pega a visão Aí parceiro, vou te falar Com essa orelha gigante, eu tô falando Não consegue escutar Ei, ei Aí, aí Aí Antes de rimar comigo e sem falar pederastia Faz um favor, devolve o pão doce na padaria Oé, meu irmão, ó o seu tênis Bagulha diferente, mano Tu quer gastar meu tênis, essa porra esquisita Tênis que Lampião usou pra caça a varia bonita Aí porra, mano, e nem combate Cê tá ligado, no freestyle você tá Cê é tênis de Lampião, o freestyle é meu forte O seu tênis grande é benção, é tênis de holofote Foi a minha nota Lampião é trocadilho, não entende sua mente Não é ligeira nesse sentido Aí, não precisa de holofote, meu mano, se prepara Se você quiser ver, eu boto meu tênis na tua cara Comédia, não precisa ter holofote, não Bagulha muito doido, eu faço de improvisação Tentou me esquivar, aí Se não, calma aí, vou consertar a rima meu Até em cara aí, tentou me acertar, meu parceiro E tomou no cu, Eldin Eficiente, da golpe de Kung Fu Aí, meu mano, golpe de Kung Fu Você é viadinho, dá golpe de Kung Fu Aí, meu mano, eu falo Suave, tá ligado, não é que eu tô em São Gonçalo Acabou Eldinho, John, John Eldinho Barulho, quem gostou da rima e do cristalho do MC, John Barulho, MC Eldinho MC Eldinho MC John Tchau, uma próxima página Tchau, uma próxima página